De todas as coisas assustadoras que eu tenho visto na internet, a mais preocupante é ver gente comum saindo em defesa de big techs como o Google ou o Telegram, chamando de censura a tentativa de reduzir o poder e o dano que essas plataformas têm causado na vida das pessoas e nas democracias. Esse vídeo é pra tentar te deixar tão preocupado quanto eu, porque é pro seu bem, pro bem da sua família e pro futuro das nações. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, jornalista há quase 40 anos, chargista, empreendedor, dono de uma escola de tecnologia há 7 anos, a Techers. Inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou o dislike e comente. Eu tô em sentido figurado, falando com você de dentro da barriga da baleia, enquanto a digestão não acontece, enquanto eu ainda tenho espaço pra que a minha mensagem chegue até você. Eu tô tentando fazer o meu melhor aqui, lutando ao mesmo tempo contra todo o desgaste emocional que as mídias digitais causam em praticamente todos os usuários e que é especialmente difícil, atinge níveis patológicos quando o usuário produz pra plataforma e vive delas. O Brasil tá tentando aprovar a sua lei de regulação das Big Techs, a PL 2630. O Brasil não inventou essa história de regular mídias sociais. A Europa fez isso, a Austrália, vários estados nos Estados Unidos, que é sempre citado como o berço da liberdade restrita. Mas em todos esses casos, as Big Techs têm contra-atacado com um lobby bilionário, literalmente comprando opiniões favoráveis e, pelo menos aqui no Brasil, duas delas tentaram afrontar as instituições usando o seu poder gigantesco, repito, pra influenciar o debate público. Influenciar o debate público é uma coisa que elas sempre fizeram, mas Google e Telegram foram mais longe. Vou explicar. Cada vez que um algoritmo escolhe o que você vai ver e o que você não vai ver, ele tá censurando a sua timeline. Por favor, meu amigo e minha amiga que me prestigiam aqui com a sua audiência, vejam que o conceito é simples de entender. Se eu sigo mil, duas mil pessoas ou empresas e a rede social decide que é muita coisa pra eu ler, ela só me mostra determinados posts. Então ela tá deixando de me entregar posts que eu escolhi ver. Já falei disso aqui antes, mas eu preciso te levar comigo onde eu quero chegar. Quem nunca se surpreendeu ao se lembrar que o fulano ou tal jornal ou revista estão sumidos da timeline? Aí você vai lá ver se ainda tá seguindo, se tá inscrito e se surpreende ao ver que tá on. Você não tá recebendo os posts, porque a rede social não tá te entregando. Que nome a gente pode dar pra isso? Quem deveria fazer a gestão do que eu e você recebemos, se não nós mesmos? Mas não é assim que a maioria das pessoas enxerga. Elas veem essa curadoria, essa edição de timeline, a linha de tempo, como mais um serviço. Não. Se há algum serviço sendo prestado, não é em seu benefício. O que acontece é que os algoritmos não têm a menor transparência, ninguém sabe o que acontece nos bastidores, mas muitos especialistas, eu tô falando de centenas, talvez milhares, de estudiosos de TI, de comunicações, de política, de psicologia e psiquiatria. Os ramos são muitos porque o estrago das big techs é gigante. Enfim, muitos especialistas com seus estudos e debates e as próprias big techs, em diferentes depoimentos a congressos nacionais de vários países, já pacificaram. Já assumiram como indiscutível a realidade de que os algoritmos escolhem o que você vai ver ou não com o objetivo de te manter o maior tempo possível preso na plataforma. Estão, lá vou eu dizer isso de novo, É em guerra pela atenção humana, pelo tempo humano, que é um negócio bilionário. Redes sociais ou ferramentas de comunicação, como é o caso do Telegram, conseguiram liberdade irrestrita porque são um fenômeno muito novo. Mas essa liberdade vai sendo cerceada à medida em que o tempo mostra que os estragos a médio e longo prazo acontecem. A cocaína já foi vendida em farmácia como uma espécie de energético, aliás, mais que isso, como o cara ficava chapado, prescreviam também para a dor de cabeça, depressão e um monte de coisa. Precisou aparecer várias, centenas, milhares de donas de casa, jovens trabalhadores, completamente noias, junkies, chapados, para além mudar isso. O que não tinha na época, eu estou falando do início do século passado, é a maturidade criminosa do lobby. Para exemplificar, basta ver a chamada crise dos opióides que os Estados Unidos estão enfrentando. Você vai achar documentários, livros, séries contando os bastidores dessa guerra, mas basicamente o que acontece é o seguinte, a Big Pharma, as grandes indústrias farmacêuticas, lançaram remédios à base da droga extraída da papoula, que é o princípio ativo da morfina e da heroína, para vender esses remédios como analgésicos em farmácia. São remédios tão altamente viciantes, que o uso deveria estar restrito a pacientes terminais com câncer, mas acabaram sendo vendidos para qualquer pessoa com uma hérnia de disco, uma pessoa com qualquer dor crônica, mas que poderia ser curada com fisioterapia ou cirurgia em casos mais graves, ou controlada com analgésicos menos viciantes. Criou-se então uma legião de junkies, de viciados, principalmente porque os dependentes químicos descobriram que se esmagassem o comprimido e inalassem, teriam o efeito de uma superdose, já que o comprimido é feito para liberar a droga aos poucos no organismo. Existe um ótimo documentário da HBO contando tudo sobre isso, se chama O Crime do Século. Vou deixar também um link para uma matéria da BBC falando sobre o tema. E o que isso tem a ver com mídias digitais, Maurício? Tudo. As mídias digitais são viciantes, são desenhadas e formuladas para viciar, e exatamente como as Big Pharma, as Big Techs conseguem escapar de legislações que nos protegeriam do vício e da difusão de fake news, sobre a qual ainda vou falar, gastando fortunas em lobby, comprando votos para que os congressistas não mudem a legislação ou mudem para beneficiá-las. Mas nem a Big Pharma e nem a Big Tech utilizam só de dinheiro em bolso de deputado para praticar crimes. Elas contam também com uma pesadíssima máquina de propaganda para influenciar a opinião pública. E aqui na máquina de propaganda, as Big Techs estão numa posição muito melhor do que a Big Pharma, porque enquanto a Big Pharma promove eventos em lugares paradisíacos para convencer médicos de que a droga é saudável, enquanto a Big Pharma, nos países onde isso é legal, gastam com propaganda de internet, TV, folheto, ou patrocinam eventos diversos, para as Big Techs basta usar seus algoritmos, esconder da opinião pública o lado do debate que vai contra seus interesses. Que interesses? Todos os que sejam relacionados à sua liberdade irrestrita de acesso aos nossos dados pessoais para vender anúncios personalizados ou a manutenção do segredo sobre os algoritmos e principalmente a não responsabilização por anúncios mentirosos que proliferam na internet ou por qualquer conteúdo de terceiros. Qual o principal argumento delas para convencer os legisladores a não puni-las? Peço a sua atenção, porque é aqui que eu vou citar o case do Google e o case do Telegram. O principal argumento é dizer eu não produzo nada, eu não posto nada, nem os anúncios passam diretamente pela aprovação manual de alguém da empresa, no caso das plataformas que vendem anúncio. Eu sou meio, não conteúdo. O conteúdo quem faz é o Maurício Ricardo. Se ele fizer apologia ao crime, quem tem que ser responsabilizado é só ele. Então acontece que justamente por não ter curadoria humana, só a curadoria robótica dos algoritmos, que estão única e exclusivamente preocupados em te manter na rede pelo maior tempo possível e saber o máximo sobre você para faturar bilhões com anúncios personalizados, enfim, por essa falta de controle, um número incalculável de vídeos, posts de Twitter e grupos fechados que espalham notícias falsas estão por aí à solta sem qualquer controle em países onde a ficha ainda não caiu ou onde o lobby prevaleceu. O resultado é que mesmo o usuário que se sente num ambiente livre e democrático está sendo feito de otário e nem imagina. Está sendo manipulado tanto por posts patrocinados quanto por grupos com ideias conspiracionistas e até pela censura das big techs quando usam o algoritmo para esconder temas, como a PL das fake news, que eles esconderam, hashtag e tudo. Mas Google e Telegram, em reação à tentativa brasileira de conter esse abuso de poder, que está desequilibrando as relações políticas, destruindo democracias e adoecendo pessoas que trocam horas de sono pela dopamina do like quando faz um post que agrada alguém ou pela dopamina de ver mesmo fake news que faça ela pensar, ufa, votei certo, olha o que esse governo horrível está fazendo ou votei certo, olha que maravilha esse governo que eu ajudei a eleger, quando na verdade é uma questão de perspectiva, porque o meu feed de notícias é muito diferente do seu e porque para ficar na realidade brasileira o algoritmo percebeu que você é bolsonarista ou que você é lulista e ele vai te mandar mais e mais material para confirmar que seu lado é o certo e assim as pessoas se radicalizam porque o outro, sempre o outro é o imbecil que não está vendo a realidade e o que é a realidade? acabei de ver um vídeo de um cara percorrendo uma rua em Goiânia e dizendo, aí ó, faz o L, só lojas fechadas, aí você procura no Google as imagens ou a notícia e descobre que são lojas que estão fechadas há anos, elas estão fechadas com placa de alugace até nas fotos do Google Maps ou seja, não fecharam nos últimos 5 meses é isso que precisa ser combatido ou pelo menos é esse tipo de desinformação que precisa ter contraponto eu vou sintetizar estamos viciados, enquanto sociedade no uso de redes sociais que nos dividem e nos adoecem mas eu me perdi aqui voltando a Google e Telegram eles tiveram a pachorra, a arrogância de escrever mensagens contra a PL das fake news que não foi votada e entregar para todos os seus usuários o Google botou na página de abertura num lugar que nem você pagando você consegue anunciar e o Telegram enviou para todos os seus usuários brasileiros como se fosse uma mensagem abriram mão descaradamente do papel de ah, eu sou só o meio para se meter em questões legislativas no Estado soberano essa é a gravidade do problema aí precisa vir o Xandão o Alexandre de Moraes e multar mandar arrancar o post porque ele também perigosamente está tentando ser sei lá o último obstáculo contra a ascensão do golpismo e contra o uso das mídias digitais para boicotar a democracia fica ele lá com esse inquérito das fake news que não acaba nunca assumindo o papel de polícia despertando o ódio especialmente da extrema direita golpista que está adorando essa terra sem lei que virou a internet no planeta Terra porque os legisladores de fato não legislam porque isso conta a gente está tão mas tão viciados nesses aplicativos que sequer existiam há 20 anos que a nossa tendência é ficar do lado deles como viciado que não quer ver preso o traficante de quem ele é cliente eu estou exagerando não eu adoraria estar exagerando eu falei aqui num vídeo semana passada só o twitter que é uma formiga perto do google tem 14 vezes o valor de mercado da rede globo inteira e o twitter foi comprado por uma pessoa que tem uma agenda política e está usando a plataforma para implantar essa agenda Elon Musk o Alexandre de Moraes tanto no caso do telegram quanto do google fez o que tinha que ser feito pena que não deveria ter sido feito por ele porque o STF não demanda em regra ele responde mas até o inquérito aberto hoje pela PGR para investigar responsabilidades pelas duas publicações criminosas lobistas e antidemocráticas a do google e a do telegram até a PGR cita o inquérito das fake news não deveria precisar mas é fato se a gente ainda vive num regime democrático a gente deve muito ao xandão o que é assustador também as instituições não podem depender de vigilantes solitários ele não é o Batman ele está atraindo contra ele o lobby poderosíssimo de algumas das maiores empresas do planeta Terra fora o lobby também poderoso de uma extrema direita que já descobriu em escala planetária como usar essas ferramentas para desmoralizar as instituições como tudo no Brasil inclusive as últimas eleições presidenciais a gente acaba tendo que escolher que abuso é mais justificável que crime é menor porque por trás do discurso da censura hoje perseguem seu adversário amanhã é você tem interesses muito mais poderosos que querem poder ou lucro as custas da desestabilização das instituições e as instituições lamentavelmente ou não enxergam ou não conseguem responder ao ataque na velocidade da era das mídias digitais mais uma vez eu só peço uma coisa reflita sobre isso eu já indiquei aqui mas vou deixar até link sem comissão para mim por venda para o livro A Máquina do Caos se você quiser entender essa história com mais detalhes o livro vai te ajudar bastante eu sou o Maurício Ricardo inscreva-se nesse canal ative as notificações deixe o seu like ou o seu dislike seu comentário que é sempre muito importante lute pela democracia a Máquina do Caos e aí Obrigado.